Vamos tentar emparelhar o Freecom 4 com o Navigator 5. O Navigator já está ligado, o Bluetooth está ligado. Vamos procurar ligar o Bluetooth no segundo canal. Duas vezes, está a piscar verde e aqui procurar dispositivos. E depois o manual diz que se for um GPS, clique no Mais. 5.4 Telefone, avaliação, mídia, a partir da disco está. Vamos só que eu mais volto e vou experimentar, por exemplo, com música. Ok. Está a tocar. Parece que está tudo a trabalhar. O nível do telemóvel, está ligado através do telemóvel, do GPS. Ou seja, ele está a utilizar a aplicação Smartphone Link. Bom, parece que ficou tudo a trabalhar. Excelente. Tchau. 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 Tchau.